Hoje eu vou falar sobre um hormônio que muito provavelmente vocês já ouviram muitas vezes, a tão famosa insulina. Mesmo esse vídeo abordando alguns pontos técnicos, eu acho importante você entender a ação da insulina no seu corpo, porque para muitas pessoas as respostas vão estar aqui. Então, relaxe, se acomode, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudioso de ciência nutricional, a ciência aplicada para o seu emagrecimento, estilo de vida e saúde. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre a insulina, esse importante hormônio do nosso corpo que está diretamente ligado com a acumulação de gordura no nosso organismo. Muitas pessoas já ouviram a palavra insulina, porque ela é muito receitada para certos tipos de diabéticos para controlar os níveis de açúcar no sangue. Esse hormônio, a insulina, ela é a substância mais poderosa utilizada pelo nosso corpo para a utilização, armazenamento e distribuição de energia. O nosso corpo é uma máquina produtora de energia que jamais descansa, sempre está metabolicamente ativa e funciona principalmente com a utilização de glicose que circula no nosso sangue, que é o famoso açúcar no nosso sangue. O sangue precisa de glicose e mesmo em situações de muita fome, em que você não está conseguindo se alimentar, o corpo vai continuar obtendo glicose, enquanto houver algo no próprio corpo que ele possa converter em glicose. E em consequência, mesmo que você esteja em períodos muito longos em jejum, o corpo vai conseguir manter os níveis de glicose no seu sangue, porque ele vai conseguir converter outras substâncias no corpo em glicose para se manter o nível balanceado e equilibrado no próprio sangue. Mas como regra geral, o corpo obtém dos alimentos a sua principal fonte de energia, de combustível. E isso nos leva ao nosso primeiro ponto aqui, hora de comer. Você se senta à mesa, come seu jantar e o que é que o seu corpo faz? O seu corpo absorve certas substâncias do alimento, principalmente pela superfície do intestino delgado. E nesse momento, o alimento realmente está sendo absorvido pelo seu corpo e sendo utilizado. E todo alimento que você consome vai ser constituído de três macronutrientes. Ou ele vai ser um carboidrato, ou ele vai ser uma gordura, ou ele vai ser uma proteína. Eu tenho um vídeo explicando melhor sobre cada um deles, caso você se interesse. Eu vou deixar na descrição. Mas quando você consome uma alimentação mais rica em carboidratos, o seu corpo vai transformar esses carboidratos em glicose rápida para o seu sangue. Dos carboidratos, o seu corpo retira açúcares simples, que são ou vão ser transformados em glicose no seu sangue. Das gorduras, ele vai absorver glicerol e ácidos graxos. E das proteínas, ele vai absorver aminoácidos, que são porções menores que constituem a proteína. E consequentemente, se você consome muitos carboidratos, você vai aumentar muito o nível de glicose no seu sangue, o açúcar que está circulando no seu sangue. Parece até bom, né? Esse monte de energia circulando no seu sistema. Se você comer muito açúcar, amido ou frutas, você vai aumentar muito os níveis de glicose no seu sangue, a energia que está circulando no seu sangue. E nesse ponto, se você ama chocolates, você pode até estar pensando assim, ah, então eu vou comer chocolate, vou aumentar a glicose no meu sangue, e isso é muito bom. Mais energia eu vou ter e mais forte eu vou me tornar. E isso é um erro grave. Entenda, o seu corpo, ele foi projetado em tempos antigos e remotos, decorrentes antes do homem de Neandertal. Ou seja, num tempo que não existia açúcar livre para você consumir a toda hora e não existia barras de chocolate. A capacidade do nosso corpo de lidar com alimentos naturais, que nós sempre viemos consumindo durante a evolução humana, é muito bom, porque o nosso corpo está adaptado a esses alimentos. Diferentemente de alimentos industrializados, processados e refinados, que são ricos em energia, ricos em carboidratos simples, que vai aumentar muito a glicose no nosso sangue. O nosso corpo não veio preparado metabolicamente durante a evolução para esse tipo de alimentação. Esse até é um dos motivos dessa dieta do século XXI que nós temos causar tantos problemas metabólicos e altos níveis de obesidade. E se você não entendeu isso ainda, veja só o que a insulina e outros hormônios reguladores de energia no seu corpo fazem quando você come. Vamos para o segundo ponto, né? A glicose no seu sangue. Quando o açúcar no seu sangue sobe de uma forma muito rápida, que é o que acontece quando você ingere carboidratos, o seu corpo tem que tomar uma decisão. Quanto dessa energia vai ser utilizada agora e quanto dessa energia vai ser utilizada para armazenamento, caso você precise no futuro. E o instrumento que o seu corpo utiliza para tomar essa decisão é justamente a insulina. A insulina vai ser o hormônio que vai processar o açúcar no seu sangue. Ela que vai dizer quanto de energia vai ser utilizada agora e quanto de energia vai ser jogada para armazenamento para você utilizar depois. A insulina é produzida pelo seu pâncreas. Para ser mais preciso, ela é produzida por uma parte do seu pâncreas, denominada de ilhota de Landhans. Quando o açúcar no seu sangue sobe, ou seja, quando a glicose no seu sangue sobe, o seu corpo automaticamente joga a insulina no sangue, porque a insulina vai servir para converter parte dessa glicose em glicogênio, que é um carboidrato complexo armazenado nos nossos músculos e no nosso fígado, que vai servir como uma fonte de energia rápida para ser utilizada. Por exemplo, quando você vai na academia e você treina, você está gastando o glicogênio muscular, que é uma energia rápida. Agora, se todas as áreas do seu corpo que armazenam glicogênio estiverem cheias e tiver mais glicose ainda no sangue, a insulina vai converter todo esse excesso de glicose em armazenamento como triglicerídeo. Esse triglicerídeo é justamente o que compõe a gordura no seu corpo. Então, se os seus músculos e o seu fígado não aguentarem mais glicogênio, todo esse excesso de glicose vai ser armazenado na forma de gordura e automaticamente você vai estar engordando. E essa gordura que a insulina está produzindo, está armazenando, é justamente o que você quer perder e é justamente o motivo de você estar vendo esse vídeo agora, provavelmente. E esse também é um dos motivos da insulina ser denominado o hormônio produtor de gordura. E a insulina é um hormônio muito eficiente. Se não fosse, o seu corpo não conseguiria lidar com as quantidades de glicose no sangue. Então, o açúcar no seu sangue ia subir muito, ia ficar muito elevado. E relembrando, açúcar demais no sangue é tóxico para o nosso corpo. E também, se ele não conseguisse lidar com essa quantidade de açúcar no sangue, ele teria que procurar energia de outras formas. Primeiro nas formas de gordura e depois na forma de músculo. Ele iria começar a quebrar primeiro gordura e depois iria quebrar massa muscular. Agora, vamos supor que a insulina é eficiente demais e existe em quantidade grande demais no seu corpo. Consequentemente, vai diminuir muito os níveis de açúcar no seu sangue e, consequentemente, vai ser ruim para o seu corpo. Porque o seu corpo precisa de glicose no sangue. Nem de mais e nem de menos. Sempre em equilíbrio. Se a insulina estiver em grande quantidade e for muito eficiente, vai diminuir demais esses níveis de açúcar. O que também não vai fazer bem para o seu organismo. O seu corpo, para poder balancear isso, aumentar os níveis de açúcar no seu sangue, que estão muito baixos, ele joga hormônios contra-reguladores no organismo para aumentar o nível de açúcar. Principalmente o glucagon, adrenocorticoides e adrenalina. Isso vai fazer com que aumente os níveis de glicose no seu sangue. Mas a insulina é mais forte que todos eles. Então, se tiver em grande quantidade, a insulina derrota todos os três. Porém, esse balanceamento da glicose no seu sangue, do açúcar no seu sangue, é feito de forma automática e muito simples em pessoas saudáveis. Porém, se você não é uma pessoa saudável, nós vamos entrar no terceiro ponto, que é o seguinte, muita insulina no seu sangue. É fácil você compreender que o nível de insulina que está no seu sangue é diretamente relacionado com os alimentos que você consome. Sendo que os carboidratos vão aumentar mais a glicose no seu sangue e quanto mais a glicose aumenta no seu sangue, mais o seu corpo tem que jogar insulina para poder lidar com essa glicose que está em excesso. Então, alimentos ricos em carboidratos, como açúcar, mel, frutas, arroz branco, batata, farinha de trigo, todos eles vão ser facilmente convertidos em glicose no seu sangue, açúcar no seu sangue. E, consequentemente, vai ser jorrado mais insulina também para converter esse açúcar em energia para ser utilizado como glicogênio ou então em armazenamento de energia convertido em gordura. O consumo de proteínas e de gorduras praticamente não influencia a insulina no seu sangue. Influencia muito pouco comparado com os carboidratos. E à medida que uma pessoa que já está com sobrepeso vai se tornando cada vez mais gorda, o seu problema com a insulina vai apenas piorando. E existem diversos estudos mostrando que pessoas obesas e diabéticos também têm extrema resistência ao efeito da insulina. É aqui que encontramos a expressão resistência à insulina. Os carboidratos estão fazendo com que o seu corpo libere muita insulina no seu sangue. Porém, o seu organismo, como tem muita insulina circulando, ele vai ficando meio que resistente à ação da insulina. A insulina vai tendo menos efeito. E o seu corpo, para contrabalancear isso, começa a produzir cada vez mais insulina para poder diminuir os níveis de açúcar no sangue. Em consequência disso, excesso de peso e altos níveis de insulina no sangue são praticamente sinônimos, são praticamente iguais. 90% das pessoas que estão com excesso de peso, estão obesas, estão com altos níveis de insulina no seu sangue. O que parece que acontece é que os receptores de insulina, que estão nas superfícies das células, não estão conseguindo fazer o papel delas, a função delas. Então, a insulina não está conseguindo transferir glicose para as células para ser convertida em energia. E esse é um dos grandes motivos de praticamente todos os obesos terem pouca energia na maior parte do tempo, estarem sempre cansados. E como a insulina não está conseguindo transformar a glicose em energia, essa glicose toda que está no seu sangue está sendo transformada em armazenamento como gordura. Então, você está querendo emagrecer, mas o seu corpo se transformou em uma máquina de produzir gordura. Eu gosto de comparar essa resistência que o nosso corpo tem à insulina com o efeito do álcool no nosso organismo. Você provavelmente já bebeu bebida alcoólica. Se você nunca bebeu, provavelmente você conhece alguém que já bebeu bebida alcoólica. Quando a pessoa consome bebida alcoólica pela primeira vez, essa pessoa geralmente fica bêbada mais rápido. Por quê? Porque o corpo não está acostumado ao álcool, então ele está mais sensível ao efeito do álcool. Consequentemente, quando você bebe a primeira vez, você fica bêbado com pouco álcool. Seu corpo está sensível ao álcool. Mas quando você começa a beber frequentemente, como por exemplo, todo final de semana, o seu corpo vai ficando resistente ao álcool e você tem que beber mais quantidades de álcool para ficar bêbado do mesmo jeito que ficou a primeira vez. Porque o seu corpo está resistente ao efeito desse álcool. A mesma coisa acontece com a insulina no nosso corpo. Quando você consome carboidratos, o açúcar no seu sangue aumenta. Então o seu corpo tem que jogar insulina para diminuir os níveis de açúcar. Mas como você está consumindo carboidrato todos os dias, durante vários períodos, períodos muito longos, você está constantemente fazendo o seu corpo jogar insulina no seu sangue. Como tem muita insulina no seu sangue, o seu corpo vai ficando resistente ao efeito dessa insulina. E consequentemente, ele vai ter que produzir mais insulina para fazer o mesmo efeito que antes ele fazia com menos. E isso cria um ciclo sem fim. Veja só, o seu corpo está produzindo muita insulina porque você está consumindo muitos carboidratos que estão aumentando muito rápido a glicose no seu sangue. Então, como tem muita insulina no seu sangue, o seu corpo vai ficando resistente a essa insulina. E a resistência à insulina faz com que o seu próprio corpo produza ainda mais insulina, o que vai causar mais resistência à insulina e faz com que ele produza mais insulina, causando mais resistência. Vira um ciclo vicioso. E o seu corpo vira uma máquina de produzir cada vez mais insulina. Ou seja, uma máquina de produzir cada vez mais gordura. Armazenamento de glicose na forma de gordura. O sistema hormonal no seu corpo está em uma situação desesperadora. A insulina, que é o hormônio produtor de gordura, está sendo secretada no seu corpo durante todo o tempo para poder lidar com os altos níveis de glicose no seu sangue, os altos níveis de açúcar no seu sangue. E o trabalho da insulina está tendo uma eficiência cada vez menor. E até agora, como eu falei, o seu corpo não está conseguindo transformar a glicose, o açúcar no seu sangue, em energia. Está tudo sendo transformado em gordura. Porém, com o tempo, até os receptores de gordura vão se desgastando. E essa glicose não tem mais para onde ir. É o que prenuncia o diabetes. A glicose não tem mais para onde ir, não consegue ir mais para lugar nenhum. Fica aumentando no seu sangue e você começa a ficar com pré-diabetes e depois ir para a diabetes tipo 2. Em outros casos mais graves, você forçou tanto o seu pâncreas a produzir tanta insulina durante tanto tempo que ele vai à falência. Você levou o seu pâncreas à falência. Ele não consegue mais produzir insulina e você vai ficar dependente de insulina via externa. Você vai ter que injetar insulina que nem um diabético. Você ter níveis elevados de insulina no seu sangue e, ao mesmo tempo, essa insulina ser pouco eficiente no seu corpo é denominada de hiperinsulinismo. O que nos traz ao quarto ponto, né? Game over, fim de jogo. Chegou o diabetes, como eu citei um pouco antes. Realmente, o próximo passo desse processo trágico é o diabetes, uma doença muito comum entre os obesos. E um dos primeiros sinais que a pessoa já está com diabetes é quando uma pessoa obesa começa a perder peso sem motivo aparente. Do nada, ela começa a perder peso. E isso acontece porque, como a insulina não está tendo mais efeito no corpo, ou então ela não está mais sendo produzida pelo pâncreas, o açúcar que está no sangue não está mais sendo convertido em gordura. Então, a pessoa, consequentemente, para de engordar. Mas o açúcar no sangue dessa pessoa começa a se acumular e ficar em níveis muito altos. E açúcar muito alto no sangue é tóxico para o seu corpo. O diabetes é uma doença grave que não só aumenta muito o risco de doença cardíaca, doença no coração, como também tem efeitos prejudiciais a longo prazo, nos rins, nos olhos, no sistema nervoso e na pele. Nem todas as pessoas gordas ficam diabéticas. Porém, praticamente todas as pessoas gordas apresentam hiperinsulinismo, que é muita insulina no sangue. E isso traz uma condição de pré-diabetes que nos leva ao quinto ponto, outros problemas. Existem também outros problemas que podem acarretar a sua saúde, mesmo que você não chegue no diabetes. Só em você ter essa condição de muita insulina no sangue, fazendo com que você chegue no pré-diabetes. E o primeiro ponto desses outros problemas são as constantes crises de fadiga, que as pessoas obesas, consequentemente, não podem fazer nada. E outros pontos são tremores e fome, que frequentemente andam de mãos dadas com estados de depressão, irritabilidade e atividade mental deficiente. As pessoas gordas ficam cansadas, não só porque as células não estão recebendo energia de forma eficiente, mas também porque vez ou outra durante o dia elas sofrem de hipoglicemia, que é a baixa quantidade de açúcar no sangue, o que é um resultado irônico de você consumir muito açúcar. E cada vez mais que o homem ou a mulher começa a mergulhar nesse distúrbio metabólico que é causado pelos carboidratos, cada vez mais esses estados de hipoglicemia são mais frequentes e constantes. Um pouquinho de glicose que você consome já é o suficiente para o seu corpo jorrar muita insulina no sangue, fazendo com que o nível de açúcar diminua muito, fazendo você ficar em um estado de hipoglicemia e você vai ficar cansado, irritável ou faminto. É muito comum um ataque de exaustão hipoglicêmica no meio da tarde. E quando isso acontece, você fica irritado, então vai comer. E todo o processo continua. Então você pode ver que o que você pensava ser uma compulsão alimentar, um problema de comportamento, na verdade é um problema metabólico. O seu metabolismo está programado para detonar a glicose, então não se sinta culpado. E também é bom você ficar atento que altos níveis de insulina também acarretam em outros problemas, como o aumento da retenção de sal e água, uma receita para a hipertensão e o excesso de peso contínuo, afeta o suprimento de neurotransmissores ao corpo e pode ocasionar problemas de sono, leva o fígado a produzir mais colesterol LDL. O LDL pode ser um dos componentes mais importantes na conexão colesterol-doença cardíaca. Uma vez que a obesidade e alto nível de insulina viajam juntos, esta é provavelmente a razão por que o excesso de peso constitui um fator de risco tão grande nos ataques cardíacos. E para finalizar, nós vamos aqui para o último ponto, este é o motivo pelo qual você não emagrece. O que eu acabei de te contar aqui parece até uma história de filme de terror, o espírito possessivo da insulina, que vai possuir o seu corpo e te tornar cada vez mais gordo ao longo do tempo. Mas o que eu quero que você se lembre aqui é que nenhuma cultura no mundo, na história, consumiu uma fração do açúcar que nós, orientais do século XXI, estamos consumindo hoje. Talvez você seja obeso há muito tempo e houve um estágio no desenvolvimento da sua doença metabólica que você conseguia perder peso até facilmente, passando fome e cortando calorias. Você recuperava o peso que você perdia, mas você conseguia perder se você conseguisse fechar a boca e passasse um pouco de fome, caso você quisesse. Agora, você pode ter passado desse estágio. E se isso aconteceu, quer dizer que a insulina realmente fechou o alçapão. E quando isso acontece, você vai perceber como o aumento da insulina no seu corpo dificulta a sua perda de peso, seja de forma direta, aumentando a quantidade de calorias que você acha necessária para ficar satisfeito, ou então de forma indireta, te dando fome quase que toda hora, fazendo você comer mais e mais vezes. E agora que você entende o que é obesidade metabólica, imagine um paciente obeso ou acima do peso entrando em um consultório de um médico ou de um nutricionista. E esse profissional falando para essa pessoa, ah, mas se você pelo menos tivesse um pouco mais de força e de vontade, chega a ser triste. Para você conseguir perder peso e vencer essa resistência metabólica que o seu corpo tem, a perda de peso, você vai ter que fazer uma dieta mais baixa em carboidratos. Para algumas pessoas que têm uma resistência mais alta, além da dieta baixa em carboidratos, vai ter que ser feita também uma suplementação de vitaminas, juntamente com a atividade física. Eu reconheço que eu fiz uma análise realmente desanimadora do porquê você continua acumulando gordura. Mas agora que você sabe a verdade, o que nós podemos fazer? A melhor forma de resolver o seu problema é usar uma manobra evasiva em torno da insulina. Nós precisamos de glicose como combustível, mas você não precisa obter essa glicose pela dieta, pela alimentação. Chegou a hora de fechar essa torneira de insulina que está jorrando no seu corpo. Como eu falei mais cedo, no começo do vídeo, o seu corpo pode obter glicose de outras formas que não seja da alimentação. Para a perda de peso, existem duas palavras de ouro que vão ajudar muito você, que se chama cetose e lipólise, que é exatamente a quebra da gordura para ser transformada em energia no seu corpo. E isso vai acontecer justamente quando os níveis de insulina estiverem baixos. Você tem que primeiro ajustar o seu metabolismo, diminuir os níveis de insulina para o seu corpo entrar em estado de cetose e lipólise, quebrando a gordura que está acumulada e transformando em energia para o próprio corpo. Bem, pessoal, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou do vídeo ou ele te ajudou de alguma maneira, você pode deixar o like aqui que já me ajuda demais para essa informação estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E você também pode estar compartilhando esse vídeo com alguma pessoa que você conheça que esteja querendo emagrecer de uma forma mais rápida, eficiente e que se sustente com o tempo. A pessoa emagreça e continue magra com o passar do tempo. Não recupere o peso que perdeu. E também, aqui na descrição, eu vou estar deixando as minhas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube. Você pode me seguir lá para ficar ligado sempre que saírem vídeos novos. Mas, por enquanto, é isso. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau.